Gente, bom dia, nossa, só queria falar pra vocês que hoje vai ter vídeo novo, de novo Também queria falar que eu sou daquelas pessoas que derruba tudo no chão quando tá dormindo E essa voz roquidão aqui quando acorda, ai, ai, que delícia, uau, parece que minha voz tá no ventilador, sabe Gente, vocês acreditam que eu não acordei aquela hora ou que eu tô só acordando agora, puta que... Bom, mas isso não é desculpa, porque mesmo assim eu acordando só agora, o vídeo já está pronto e vai sair, relaxa Ah, outra coisa, é, fizeram reclamar que tinha minha roupa aqui no chão, ó, e tem mesmo, mano, é que eu gosto de dormir Tem alguns que já mataram a charada, outros não mataram, é, galera, aí vocês tem que observar nitidamente, perfeitamente aquela voz lá Ô, você quer calar a boca aí, mano, seu animal Mano, esse moleque joga muito mal, mano Ah, cala a boca Meu Deus do céu Eu já resolvi fazer diferente Uma coisa fitness aqui, eu vou comer Na moral, olha a consistência dessa coxinha, ó Você quer essa coxinha, Toski? Você quer ela? Hein? Você quer essa coxinha? Você não vai ter Desculpas aí, galera, por eu ter hipotiroidismo, eu preciso de uma alimentação balanceada, por isso temos um negócio de presão de queijo Negócio de doce de leite, bolinha de queijo e coxinha de frango Nossa, meu Deus do céu, sabe quando dá aquela vontade gostosa de cagar É agora, moleque Ué, Deus é muito pai É muito bom cagar, velho Nossa senhora É muito bom cagar e controle